Estamos aqui comemorando o dia das mães Pena que está só nós aqui, né? Passando uma carninha aqui, ó Três belezas sentadas ali, ó Olha, parece que tem umas fombinhas, que triste Tudo triste por estar longe da vó, longe da mãe Olha o pombinho, Thiago, olha pra cá, Thiago Olha, parece que ninguém vai comer nessa casa, não Saladinha de alface, linguiçinha Já comeram, né? Já está tudo satisfeito Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Olha lá, meus dois filhos Olha, Salma, fala Quero agradecer a Deus pelo dia de hoje, dia das mães E por eu ter esses dois tesouros na minha vida São duas bênçãos de Deus Que mesmo através da minha doença Deus mandou a vitória Que é meu Thiaguinho Que é meu Thiago Que Deus abençoe, Deus mandou Deus deu a minha filha E o meu filho Não ia falar mais com a sua mãe? Que eu também agradecer a Deus pela minha mãe Que ela colocou eu no mundo Parabenizar ela Feliz dia das mães Com muita saúde Que eu possa ser pelo menos um pouco do que ela é Guerreira, lutadora, vencedora Não vale chorar Vai apanhar pra cá Deus abençoe muito ela Parabéns, mamãe Fala, Vanessa Deus te dá as mães Ai, ai, ai Tiagão Como você vai falar, Tiago? Melidias, as mães Obrigado Um abraço, mamãe É, a mãe, a mãe é lá Ah, é, a mãe é lá É, a mãe é a mãe A CIDADE NO BRASILEIU o que eu vou falar né quero dizer um feliz das mães a mãe que está longe agora né se ela vai ter oportunidade de ver esse vídeo e é um grande abraço para ela quer dizer a feliz das mães também tá acelma que seja muito feliz e Jesus abençoe todos nós né de saúde pais e um grande abraço lá para o pessoal lá né também mãe a sogra também a dona tecla galombesque que Deus dê saúde para eles também para todos nós também também quero agradecer a Deus também pela minha família maravilhosa pelo meu esposo que está sempre presente que sempre está do nosso lado sempre esteve em todos os momentos difíceis da minha vida também que quero agradecer também pela filha pela Vanessa que também está fazendo 15 anos esse mês né como a gente não vai fazer nada e que esse almoço aqui em família né seja celebrado também pela essa data tão importante na vida dela e que ela continue sendo essa filha maravilhosa abençoada muito abençoada Deus abençoe ela sempre no caminho que ela possa vencer na vida com todas as suas conquistas obrigada sempre assim maravilhosa alcançando todos os seus objetivos атели iguais e eles rainhas sabem para que é passados em um ano o primeiro local que já疑em uma M nice da cidade professora você ganha osths de gestão a sangue onde está quem seguir no meuわかnaval e 100 anos 120 Mas que venha com saúde, né Marissa? Parabéns Deus abençoe Pode bater palmas, Tchau